Que é Wow 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 Lizzy ou Jordan, assina o cheque E da cara leva esse patete As notas mais altas eu conto do check Lu e Vivara, sua Zara tá back Baby das caras você se torpece Clerta comigo como se soubesse Vai me dar moral mano quando ela desce Quero essas notas, só aceito em espécie Eu sei que eu gasto bem, me pergunta o peso da chain Foda-se o adversário, eu não confio em ninguém Não é bobo, ela sabe bem somente o necessário Vem pro meu edredom, sei que se interessa Eu sei que eu sou bom, eu me movo de preza Gata eu lucro de novo, juntei uma moeda Boto tudo na mala, vou viver de festa Afronto seguranças no shopping Tira todas as armas do lobby Tanta grana enquanto ela se move Tenho a grana pra zerar o estoque Só bandana sem armas de choque Quente a delas assim tão snob Vinte gramas propõe brainstorming Conquisto um cheque gasto Você fica tão bonita segurando o masco Compro coisas caras porque eu sou caro Cicolas no porta-malas do meu carro Gente não dormo, eu trabalho Buscando inspiração do outro trago Se vão no shopping eu faço um estrago Preto, jovem e rico, é claro Leio mil vezes o mesmo contrato Já vi culpado ser inocentado Já vi preto, inocente, acusado Vinte e três no mar, sei lá com sol tampado O dinheiro é fácil, o preço que é caro Te bota na hora e num lugar errado Nem era um alvo e foi baleado Fala mais que a boca então foi o alvejado A rua tá cheia de armadilhas erradas Fique à vontade com o queijo estragado Seu bonde só tem lock, o meu só tem águas Não argumento, só falo os fatos Yeah, eu só falo os fatos Nesse ano eu vou colecionar carros Afronto seguranças no shopping Tira todas as armas do lobby Quanta grana enquanto ela se move Quem tem a grana pra zerar o estoque Só bandana sem armas de choque Quanta delas assim tão snob Vinte gramas propõe brainstorming Afronto seguranças no shopping Tira todas as armas do lobby Quanta grana enquanto ela se move Tem a grana pra zerar o estoque Só bandana sem armas de choque Quanta delas assim tão snob Vinte gramas propõe brainstorming Tira todas as armas de choque Tem a grana pra zerar o estoque Tira todas as armas de choque